O que é o Wave? Peguei. Boa. Esse brilhoso é de quem? Do Biro. Não sei. Tá. Mano, que que é isso, Camelo? Dá só um tapinho, só um tapinho. Desculpa, Camelo. Mano, cadê? Ohhhh! Ele caiu lá, ele caiu lá. Olha lá, olha lá. Calma não. Ele caiu lá.